Henrico, filho, o que a gente vai fazer hoje? Corne! Ô filho, eu sei que você não fala ainda, mas e aí? Tá curtindo participar? Fala oi pro pessoal! Ah, amor! Hoje tem carne moída... Esse você já come? É... Carne moída de uma forma soltinha, delícia, perfeita, pra você nunca mais errar na carne, né filho? Não dá! Roda a vinheta, fala! Primeira coisa, você gostou do Henrico por aqui? Se você quer ver o Henrico mais vezes, mesmo que ele ainda não cozinhe, que logo ele vai aprender, vai botar a mão na massa, mas se você quer que a gente mostre mais dele por aqui, deixa aqui nos comentários. Queremos o Henrico! Então bora pra receita, porque hoje, minha filha, tem carne moída de uma forma pra você nunca mais errar. Aquela carne moída com sabor e soltinha. Então vamos lá! Primeiro passo, a gente vai aquecer aqui a nossa panela, a frigideira, pra primeiro de tudo, fritar muito bem essa carne. Então assim, a primeira dica que eu vou te dar é na hora de escolher a carne. A carne moída, ela é uma carne que oxida muito mais rápido. Nossa, o fogão começou a pitar, você viu, né? A carne moída é uma carne que oxida muito mais rápido. Então quando você compra ela fresca, o ideal é usar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. A não ser que você congele pra usar numa outra oportunidade. Então tente comprar o mais fresca possível e uma carne magra que tenha menos gordura. Eu gosto muito da opção do patinho ou do colchão mole. O colchão duro é uma carne que eu gosto muito também, ela é mais saborosa, só que tem mais gordura. Quando eu quero usar o colchão duro, eu peço pro assalgueiro tirar o máximo de gordura possível e moer ela bem magrinha. Aqui eu tenho o colchão mole moído, do equivalente a 500 gramas nessa bandejinha. Inclusive o meu estava congelado, mas quando descongela, ele ainda não perde a coloração. Se você deixa muitos dias na geladeira, o negócio começa a ficar uma cor amarronzada, meio apagada, sabe? Então fica a dica na hora da escolha. Depois disso, frigideira aqueceu. Eu vou fritar muito bem essa carne antes de tudo, até ela secar completamente. Então vamos colocar um pouco de azeite aqui. E bora a carne pra fritar. Fogo médio-alto. Enquanto essa carne vai fritando, você vai dando uma mexida pra ir soltando e ela ficar bem soltinha, não ficar aqueles gruminhos, sabe? Quer a carne moída soltinha, você pode usar pra diversas outras receitas. Essa aqui que eu vou te ensinar é coringa pra partir daqui criar inúmeras possibilidades. Você percebeu que a água sumiu e agora tá com esse barulhinho, ó, de fritando? É porque a carne já tá no ponto da gente colocar os temperos. Não tem mais nada, nada de água por aqui. O que eu vou fazer? Agora eu deixo o meu fogo mais baixo e vou colocar uma cebola bem picada. Três dentes de alhos picados. Isso, gente, é uma sugestão, tá? Eu gosto bem temperadinho, então eu capricho aí no tempero. Vou colocar também uma folha de louro. E a gente vai misturar pra esse tempero murchar por aqui. Dessa forma, eu te garanto que a carne vai ficar soltinha, não fica com sabor de carne moída... Como que fala, Bob? Sabe aquela carne moída meia com gosto de carne... Rançosa. Rançosa, meio esquisita, sabe? O segredo é fritar, gente. Frita essa carne antes de qualquer coisa na vida. Você vai deixar essa cebola aqui com o alho até eles murcharem bem. Tem um outro jeito de você fazer também se você gostar. Você tira essa carne da panela, aí você vai regar um pouquinho mais de azeite e vai fritar o alho e a cebola separada pra depois misturar. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Por quê? Eu já deixei a carne moída bem sequinha. Quando eu coloco a cebola e o alho, a cebola, ela solta um pouco mais de água, né? Dela mesma. Então ela vai dar uma umedecida. Não vai ficar aquela carne solta, escancarada, sabe? Esturricada. Ela vai ficar mais úmida e soltinha. E pra deixar ainda mais úmida e gostosa, eu vou colocar um tomate picado. Com pele, semente, com tudo. Aí aqui eu deixo só o tempo de murchar. Não é muita coisa. E já tempero também. Com sal e pimenta do reino a gosto. Tem gente que gosta de usar cominho. É uma ótima pedida também. Combina super com carne moída. Aí fica a gosto do freguês, né? O tempero que você quiser colocar. Não existe regra. Se você chegou até aqui, me conta. Como que você faz carne moída? Você sempre fez desse jeito? Eu quero saber aqui nos comentários. Ó, o tomate murchou. Não precisa deixar ele derreter, não. A ideia, a gente não é fazer molho. É deixar os pedacinhos de tomate. Já pode desligar. E eu finalizo com o cheiro verde. Salsinha e cebolinha a gosto. Coentro também é uma boa pedida. Eu gosto bastante. Dependendo da região, se usa muito também. Ah, e outra coisa. Eu quero saber de onde você é. Então deixa aqui nos comentários de que estado que você é aqui desse Brasilzão que eu quero te conhecer. Finalizo aqui com o cheiro verde. Vou até botar mais um pouquinho. Botar mais um pouquinho de cheiro verde, ó. Tá aí uma versão de carne moída, soltinha, gostosa. Daqui pra frente, essa carne moída você vai usar pra você quiser. Pode congelar? Pode. Pode usar pra recheio de salgados? Pode. Pastel, assados em geral. Carne moída com arroz, feijão fresquinho? Topzera também. Tem vídeo no canal? Tem sim! É só clicar aqui nos cards que tem arroz, feijão, uma combinação perfeita. Afinal, a carne moída é um clássico, gente. E vai bem com tudo. Espero que você tenha gostado. Eu vou experimentar um pouquinho aqui da minha carne moída. Vai ser aqui da panela mesmo. Porque o cheiro, posso te falar? Tá ali, ó. Conquistar o Brasil. Fala aí. Faz e depois volta pra me contar, que eu tô doida pra saber. Um beijo e até mais.